Meu Deus, tem dois caldeirões aqui do lado. Olha, filho, olha pro quadro. É a nossa foto com um X, filho. O Face tá olhando pros quadros, filho. O Face nos encontrou. Oi, filho. Oi, mamãe. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô até um ponto esperando aqui, mamãe. Onde que você tá? Ai, filho, desculpa pela demora. É porque eu fui no salão de beleza fazer o meu cabelo, fazer as minhas unhas. Como que você tá bonita, mamãe? Então estou indo pra minha casa, hein? Me encontra lá. Tá, tô indo. Nossa, quanta gente na minha casa. Ai, pessoal, eu tô tão cansada hoje. Meu dia foi muito intenso. Ops, até esqueci onde é a minha cozinha. Achei. Vou tomar uma aguinha geladinha. Ai, serve leite mesmo. Eu adoro leite. Filho, você esteve aqui na minha casa por esses dias? Sim, mas mamãe, eu peguei um bolo de chocolate com xereja. Ai, eu logo vi que você veio aqui. Tá muito bagunçada. Você sempre bagunçando minha casa, né, menina? Vem cá, mamãe quer falar com você. Você não tá aqui. Eu também quero falar. Eu ainda não posso acreditar que o Face pegou o seu pula-pula. O que que você acha, filho, da gente na casa dele procurar o seu pula-pula e também procurar pistas da nossa placa de 100 mil que o zap amigo dele pegou. O que que você acha? Vamos invadir a casa do Face. Isso, vem filho, me acompanha. Vem filho, vamos entrar na casa do Face. Olha o nome lá em cima. Tchan, 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 tchan. Eu saí. Filho, você não imagina o que eu estou vendo. O que? A casa do Face é mal assombrada de verdade. Filho, tem duas cobras de boca aberta. Não, não é cobra, filho. É um dragão. É um dragão igual aquele que você tem, filho. Ele tem uma boca de fogo. Eu vou chegar bem pertinho pra ver. Ai, filho. Ai, 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 filho. Eu queimei minha mão, filho. Eu também queimei. Tem fogo de verdade. É. Como que a gente vai conseguir entrar aqui, filho? Não tem como entrar. Está embarreirando a nossa entrada. Meu Deus, tem dois caldeirões aqui do lado. Mamãe, é. Sabe onde que tem que ir pra sair? É aqui. Filho, olha só. Mamãe está olhando aqui. E tem fogo dentro desse caldeirão. Será que é aqui que o Face faz suas porções mágicas? Sim. Claro. Será que eu consigo subir aqui em cima? Não consigo. Consegui subir. Filho, eu consegui passar, filho. Você tinha razão. Era só passar por fora. Vamos passar, então, devagar. Devagar. Gente, mas essa casa é muito sinistra. Olha, tem violente aqui. Tem mais fogo. Ai, ai, está me puxando isso. Ai, ai. Calma, filho, calma, filho. Eu estou invisível agora. Eu estou invisível agora. Não, filho, eu estou te vendo, filho. Ai, eu estou invisível. Eu valeu, eu estou invisível. Vamos aqui nesse cantinho aqui ver o que tem aqui. Ai, eu não consigo mais sair. Gente, mas esse Face, ele gosta muito de fogo. Tem muito fogo aqui nessa casa. Tem muito fogo. E agora, filho? Vamos lá em cima. Ai, eu tenho medo. Peraí, Lucas. Deixa eu te falar isso. Ele estiver lá em cima. Ele não vai lá. Descobri tudo, filho. O quê? Ele colocou esse sofá na subida da escada, filho. Para a gente não subir. Já sei, mamãe. Me sigo. Mas o que eu vou fazer? Mas, olha só. Calma, filho. Calma, calma, calma. É porque eu tenho armadores de super velocidade. Eu sei. Mas se ele estiver lá em cima, você tem que ter muito cuidado, Lucas. Olha, ele não está lá em cima. Eu estou falando, mas ele não está. Só uma menininha. E se essa menininha é disfarçada de Face? Se é ele disfarçado? Não. Não. Achamos o quarto do Face. Galera, vocês não vão acreditar no que a gente achou. Nós conseguimos achar o quarto do Face. e é um quarto muito de mau gosto, porque tem um dragão aqui. Gente, vamos olhar, filho. Olha debaixo da cama dele. Vê se o seu pula-pula está aí rápido, filho. Para ver se o Face não chega. Não estou vendo. Não tem nada? Não. Gente. Ai, eu deitei. Eu deitei na cama do Face, filho. Mas eu não quis deitar. Eu fui puxada para deitar nessa cama. Ai, eu não consigo sair, filho. Me ajuda. Me puxa, filho. Puxei. Ai, ai. Eu não consigo. Pula. Ai, consegui, filho. Muito obrigada. Você me salvou. Ai, bebe. Essa cama puxa as pessoas, gente. É. Muito sinistro. Não está aqui o pula-pula, filho. Por que será que tem tanto fogo nessa casa? Será que é para fazer... Filho, olha o que eu achei aqui no chão. Uma coisa brilhosa roxa. Será que é uma câmera escondida para filmar quem entra na casa dele? Filho, você está vendo? Estou. Eu estou assustada. Vamos sair daqui, filho. Vamos descer. Não tem nada lá em cima. Sai, sem querer. Queimei minha mãozinha. Tem muito fogo nessa casa. Filho, vamos olhar o que tem na cozinha do Face. Vamos. Vamos devagar. Deixa eu olhar para cá. Olhar para cá. Nossa, filho. Mas que cozinha feia. Muito mal gosto esse Face. Filho, eu achei um quartinho muito estranho aqui. Você já entrou, seu apressadinho? Já. Eu achei uma cabana em outra. Gente, que quarto estranho é esse? Eu nunca vi um quarto desse aqui no PK-XD. Eu também. Tem uma poltrona e tem dois quadros. Ai, me queimou. Me queimou. Está que me amando eu. Cuidado, filho. Eu não já disse para você não botar a mão na boca desse dragão? Eu estou achando muito estranho. Quem é que tem um sofá de frente para dois quadros? Para que ele quer dois quadros e um sofá e dragão com fogo? Filho. Olha, filho. Olha para o quadro. Está aparecendo várias coisas esquisitas aqui. É. Você está vendo? Estou. É a nossa foto com um X, filho. Eu sempre desconfiei que nós dois éramos o plano dele, filho. Agora eu não sei o que ele quer com a gente. Filho, nós descobrimos, filho. O Face, ele quer pegar tudo que a gente tem. Filho, 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 filho. O que? Eu escutei um barulho de chave. Tem alguém mexendo na porta, filho. Filho. Está escutando? Tem passos. Alguém. Vamos entrar nessa cabana aqui, filho. Vamos nos esconder. Eu acho que ele chegou, filho. Ai, meu Deus. E agora? Vai na manhã. Ele vai nos achar, filho. Ele vai nos prender. Então entra logo. O que será de nós? Filho. Filho. É ele mesmo. Eu estou rindo, filho. Filho. Ele está aqui, filho. Ele está aqui, filho. E tem uma garotinha também aqui. O Face está olhando para os quadros, filho. Será que ele desconfiou que nós estamos aqui? Ele está conversando com o dragão. Ele está mexendo no fogo do dragão. Ele não queima a mão, Lucas. Será que ele vai conseguir achar a gente, Lucas? Me ajuda. Pessoal, se escondam. Saiam daí. O Face está olhando vocês. Vocês não estão vendo. Ele sentou, Lucas. Ele está sentado. O que a gente vai fazer? Será que a gente corre? Ou será que a gente fica aqui? Não sei, mamãe. Estou com medo. Ele levantou, filho. Ele levantou. Eu acho que ele está vendo que a gente está aqui. Ele está pensando o que ele vai fazer. Ai, meu Deus. Será que ele vai prender a gente nessa casa horrorosa dele? Ele foi embora, filho. Ele foi embora. Ele foi embora. Eu acho que agora a gente está livre desse Face. O Face nos encontrou. Vamos correr. Vamos sair daqui agora. Corre, filho. Corre, filho. Eu não estou presa. Eu não estou conseguindo sair. Ai, consegui. Sai daqui. Sai daqui, seu monstro. Socorro. Socorro. O Face quer pegar a gente. Mamãe. Socorro. Mamãe. Polícia. Vou ir para a torre. Tem polícia aqui. Entra, filho. Não entra. Vamos entrar. Nós estamos seguros aqui dentro. Eu tenho segura. Lucas. Ele já está aqui. Volta, volta, filho. Volta. Oh, não. O Face vai conseguir pegar a gente. Vamos correr, filho. Vamos lá para o robôzão. Eu tenho certeza que lá a gente vai conseguir despistar o Face. Ele está atrás da gente, Lucas. É o robô de uma corrida. Você já chegou no robôzão? Já cheguei. Vê se tem alguma polícia aí dentro para poder proteger a gente. Não, mas a gente vai fazer uma corrida. Espera aí. Deixa eu olhar para trás. Mas ele está aqui atrás de mim. Ninguém na cidade do PK-XD. Eu acho que todo mundo sabe que o Face está solto e está todo mundo dentro de casa. Só tem a gente aqui fora. Ou não. Será que é hoje que o Face vai conseguir pegar a gente, Lucas? Vamos fazer o Tic-Tic. Vamos fazer uma corrida. Então vamos, filho. Começou a corrida. Vamos. Eu vou ganhar dessa vez, hein? Não, eu que vou ganhar. Será que o Lucas que vai ganhar? Ou será que é a mamãe que vai ganhar? Eu que vou ganhar. Eu já caí na água. Ai, ai, ai. Eu não tenho sorte nessa aguinha. Ai, Felipe, vou entrar nessa porta já. Eu também. Mas eu acho, filho, que eu vou ganhar primeiro que você. Não, eu. Eu acho que o Lucas... Ai, eu estou perdido aqui dentro. Socorro. Ai. Ai, eu vou tentar passar nessa ponte hoje, que eu nunca consigo passar nessa ponte. Deixa eu ver se eu vou conseguir... Ai, caí na água, filho. Caí. Ai, caí. Ai, não. Não. Será que agora que eu vou ganhar? Não. Uuuh, não. Ai. Eu estou nervosa. Pronto. Vou ganhar? Não. Ganhei em terceiro lugar. Ai, filho. Você está pensando em matemática agora? O nosso dia hoje aqui no PK-XD foi muito tenso. Mas nós conseguimos despistar o Face. Mas será que a gente vai conseguir resgatar o Pula-Pula e a nossa placa de 100 mil? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Mamãe, vamos tomar foguete. Tchau, tchau, tchau.